Olá, sou Melina Girardi Paquim, tenho 37 anos, nasci e cresci no Brasil, onde vivo com meu companheiro e minhas duas filhas pequenas. O que me motiva o desafio da candidatura à Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se confunde com a minha própria história. Pessoal, porque luto para que a geração das minhas filhas possa viver num mundo menos desigual e mais sustentável e profissional, porque como professora e advogada me dedico à causa dos direitos humanos, tanto nos aspectos teóricos quanto práticos. Na universidade, exerço a chefia do Departamento de Direito Público, coordeno parcerias, grupos de investigação, publicações e advoca-se, que tem como foco a cooperação com a sociedade civil com base no constitucionalismo multinível de ação transformadora. Tenho, assim, experiência de liderança e incentivo a projetos nacionais e internacionais, características imprescindíveis da Secretaria Executiva. Comando iniciativas para pôr direitos em prática, com especial interesse pela promoção dos grupos vulneráveis e com ênfase nos direitos nas mulheres. Nesse sentido, entendo o importante que uma mulher com perspectiva afirmativa de gênero venha ocupar o cargo. Junto com a atividade docente, sou advogada, atuando na ordem dos advogados do Brasil fortemente na área de direitos humanos. Além disso, trabalho de modo independente e autônomo como autora de pareceres e expert reports perante os sistemas de direitos humanos internacionais e nacional. A advocacia me permitiu um amplo diálogo com entidades governamentais, especialmente com a sociedade civil, em atuação colaborativa em rede, o que é essencial à função. Minha trajetória me dá visão oxigenada, aliada à formação acadêmica sólida, experiência de gestão colaborativa e um perfil pessoal firme e equilibrado. Características importantes para coordenar a secretaria executiva, com primordial atenção às vítimas e cooperação com os estados econômicos e demais atores do sistema.